E aí gente, estão gostando? Então vem comigo que tem muito mais para mostrar para vocês, a minha bau raga. E agora vamos conhecer um pouquinho das lojas aqui, vou mostrar para vocês, vem comigo. Bom, esse foi o meu dia aqui na minha bau raga que eu queria apresentar para vocês, um beijo e até a próxima vez. Vem conhecer a sua bau raga aqui. Beijo!